Se a gente começou, agora a gente precisa terminar, não é mesmo? Eu voltei aqui com a minha conta pro primeiro mundo pra gente continuar a nossa saga em busca de todos os itens aqui no Blocks Fruit. Então já deixa aquele like, se inscreve, compartilha esse vídeo com um amigo. Enfim, mano, hoje a gente tá aqui, né, pra mais um vídeo. E, cara, seguinte, tô aqui com a Tuxita, vou aproveitar pra upar ela um pouquinho, que eu ainda não upei, eu vou fazer um vídeo específico só pra ela. Mas hoje estão faltando algumas coisas, né, mano? Estão faltando algumas coisinhas aqui pra nossa conta. Bom, primeiramente, eu acho que, tipo assim, agora o que eu precisava fazer era dar uma passada em cada ilha e encontrar os compradores dela. Ó, vou derrotar, nossa, só foi uma espadada. Tome, tome. Então eu vou passar por todos os compradores. Eu não, 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 peraí, de fruta não. Aqui eu acho que eu comprei todas. A Katana, ó, eu já tenho o item. E a Kutles, eu também já tenho o item. Então, tipo assim, a primeira ilha aqui a gente já pode descartar. Vamos pegar aqui o meu, é... O Nanabolt e vamos indo pras próximas ilhas. Legal que eu tô com uma boa quantidade de grana. Então acaba dando pra gente comprar uma... Algumas coisas. Eu vou optar agora por fazer os mais fáceis e fazer os mais difíceis no futuro, né? Porque, tipo assim, a gente sabe que tem umas que elas são um pouquinho chatas. Então, ó, deixa eu vim aqui falar com esse cara aqui, porque ele vende o estilingue. Mano, até hoje... Ah, eu já tenho o estilingue? Nossa, a gente tem o mosquete. Que a gente já comprou o mosquete. Nossa, tem coisa aqui que eu nem sabia. E o front look, eu acho que eu também já comprei. Então tudo aqui a gente já tem comprado. Magic, elf, que não tem nada a ver. Então, né, aqui pro lado só tem barco. Então, beleza. Essa ilha também a gente pode descartar, né? A espada do sal eu peguei, tá? Eu não fiz, tipo assim, eu acabei que... Ela tava faltando, mas eu acabei pegando ela. Então eu tenho a espada do sal. Nossa, eu fico falando, né? Como se fosse... O Arlon. Peguei a espada do Arlon. Então, tipo assim, ela já tá aqui. Aqui no QG da Marinha tem alguma coisa? Cara, é uma ilha que eu desconheço, parça. Desconheço. Sword Dealer. Vamos ver o que ele vende. Catanica. Ah, vende a mesma coisa. Vende a mesma coisa. Cara, eu desconheço isso daqui. Tem... O que que são aqui? São... Ah, uns caras pra... Um treino. Cara, eu nunca... É... Vocês têm vontade De que eu faça uma série de marinheiro, mano? Tipo assim, sendo marinheiro... Vê o que que, né? O que que muda? Enfim. E a gente poderia ser... É... Sei lá, mano. Comentem aí se vocês querem que eu faça uma série de marinheiro. Eu não sei se muda alguma coisa. Se é diferente. Enfim. Era algo que a gente poderia testar. Então se vocês curtirem aí, comenta aí. Demorou? Bom, aqui na marinha também já foi. Ah, eu vou pra cá, ó. Pra cá que deve ter coisas que eu ainda não explorei. Eu pego. Pego ali. Depois vou... É isso. Vou fazer esse caminho aqui. E vamos ver o que a gente encontra. Aqui a gente já foi. Tem essa ilhota aqui que tem, de vez em quando, aquele bandido. Mas é só isso. Eu acho que ele é só pra uma quest. Então, tipo, aqui não tem nada. Eu acredito que não tenha nada escondido. Então, tipo, né? É, eu vou até derrotar ele aqui, ó. Mas é só isso. Ele não tem nada, não. Morreu em dois espadados, tadinho, mano. Como as coisas aqui no primeiro mundo ficam fáceis. Depois disso que ele tá level máximo, né, mano? Tipo, level máximo. Oi, oi. Cara, assim, graça. Agora a gente vai pro vulcão. Que particularmente é a ilha que eu mais odeio. Mas tem um motivo. Tá, tem um motivo. Essa ilha é insuportável, mano. Quem sabe, sabe. Essa ilha é o crime. Bato na mesa e continuo falando. Essa ilha é o crime, mano. É o crime. É o crime mais criminoso que um criminante pode criminacionalmente criminar. Tá, a gente tem aqui você. Mano, aqui eu acho que a gente não vai ter mais nada. A não ser aqui neste canto. Aonde tem o esqueleto. Que ele vem de a cana da alma. Mas eu já comprei ela. Sugar Cane. A não ser que... Deixa eu fazer o seguinte aqui. Deixa eu... Magma Almirante. Magma Admiral Blocks Fruit. Vamos ver se ele dropa alguma coisa. Porque, né, pode ser que ele dropa. É bom que a gente vê assim. A Magma Almirante. Também conhecido como Sasuke. Chamado anteriormente de Akainu. Ele pode ser encontrado dentro do vulcão. Foi adicionado na primeira vez. Aqui não tá falando... Ah, ele dropa um... Um Refinet Muscat. É tipo um rifle. Então, eu acho que eu já tenho esse rifle. Acho. Né? Mas depois eu dou uma olhadinha certinho. Quando a gente voltar lá, eu posso dar uma olhada. Eu não lembro se aqui em Marine Fortress tem mais alguma coisa, mano. Eu lembro que a gente já pegou a capa preta que existia. A capa do Almirante eu acho que eu já peguei. Uma vez eu acho que eu já peguei a capa do Almirante. Acho. Né? Que é o boss que tem aqui. Provavelmente não deve estar spawnado ainda. Porque recém entrei no servidor. Se bem que os bosses do primeiro mar aqui. Eles spawnam bem rápido, mano. Ó, aqui não vai... Ó, aqui não tem nada pra comprar. Ele já tá aqui, já. Vou pegar a missão porque, né? Vai que eu tenho... Mas eu acho que eu já peguei já, família. Mas mesmo assim, se eu não peguei, ele dropa de novo se eu conseguir derrotar ele, ó. É, ele não me dropou. Mas eu acredito... Ó, tem aqui. Advanced... Weapon Dealer. Vamos ver o que que tu vende. Estilingue refinado. Comprei. Vamos ver, vamos ver. É, é só um estilingue. Vamos ver mais o que que tu tem aqui. Flint look refinado. 65 mil. É tipo uma pistola. Tá. Eu só não entendo a lógica. Tipo, eu tô virado pra cá e é onde eu atiro? Isso aí, mano. Isso aí. Vamos lá. Próximo é o canhão. O canhão já é um pouquinho mais caro. Nossa, mas também... Olha, mano. O trambugo na mão. Pou. Eita, pega. Nossa, mano. Eu quero fazer uma série de gunner, mano. Ai, deve ser muito louco, mano. Eu quero, quero, quero. Quero muito, mano. Fazer ainda de marinheiro, velho. Nossa, velho. Que doideira, mano. Que doideira. Tá. Ok. Já fomos ali no... Ah, em... Skype. O anel de tomoio eu sei que eu já comprei. Nossa, agora eu vou ficar... Vou ficar devendo, hein, mano. Não lembro de tudo, não. Mas a gente vai ter que ir lá de qualquer jeito. Eu achei que a gente ia aqui pra frente, mas não pra frente, não. Nossa, mano. Caramba, velho. Oh, ia ser muito doideira. Cara, eu acho que seria muito, muito, muito doideira, mano. Tipo, eu tô pensando aqui, velho. Meu Deus, que maluquice. Ia ser coisa de maluco mesmo, mano. Mas eu acho que no final de contas ia dar certo. Eu sei que tem outro boss lá em Skype, mas eu não sei se aquele boss... Eu acho que ele dropa alguma coisa. Eu tinha que ver isso daí, velho. Bom que eu já tô aqui, que eu já vou lá e vejo. Vou deixar dropado aqui o barco. Porque eu vou pular de lá de cima. Alguma... Alguma coisa em algum lugar aqui deve ter. Vamos lá. Vamos lá. Eu sei que aqui tem a bisento, que é a lança do... Do barba branca. Mas aqui tem a lâmina de cabeça dupla também. Ah, olha. Esse aqui eu nunca tinha pegado, ó. Tá, mais um que a gente não tinha. Aqui, pegar esse baú. E eu acho... Que não tem mais nenhuma outra aqui. Ou tem... Acho que não. Acho que não. Acho que não. Então acho que a gente já pode subir, né? Aqui em cima que começa a brincadeira. Aqui não vai ter nada pra vender. Aqui é só miss... Ah, tem um inventário aqui. Eu acho que é... Pera... Nuz... É fina de musket. Eu acho que eu não tenho, não. Ó, é esse aqui que eu tenho. Não, não se parece. O do magma, então, eu não peguei. Eu tenho que ir anotando certinho. E vendo que eu não peguei ou não. O outro que tem aqui que eu falei, é o boss que fica aqui. Então, eu não sei se ele dropa alguma coisa. Eu acho que não. Acho que não. E eu acho que pra cá também não deve ter mais nada, né? Ó, já peguei, já peguei, já desbloqueei tudo? Não. Ó. Vai tirando. Eu acho que pra cá também não deve ter mais nada, mano. Eu acho que pra cá é só isso. Mas vai tirando. Ah, é legalzinho até, viu? Não achei de todos os malis, não. Tipo, obviamente que, né? Pra atualmente, né? É inutilizável. Eu não usaria pra nada. Mas, legal até. A gente já tá quase terminando de desbloquear. Ó, o bossinho aqui spawnou. É o... O Iceper. Ah, é o... Eu acho que ele tem o... O repulsor lá. Deixa eu ver se tem alguma coisa sobre ele. Se ele dropa alguma coisa. Eu acho que ele não deve dropar nada. Acho. Sua arma é uma bazuca. Upper Head. Chefe de level 500. Ah, ele pode dropar uma bazuca. Né? Que no caso eu não peguei. Mas... Será que tem uma bazuca aqui? Bah... Não, também não. Ó, já, já, já a gente já vai decorando, mano. Depois eu quero fazer a rapa nos bosses, mano. Quero fazer as rapas nos bosses. Então, tipo assim, né? É... Eu depois tenho que deixar, tipo, tudo certinho. Ajeitadinho. Nossa, eu vou ter que voltar um monte, mano. Tipo, quando a gente... Quando a gente cai de lá, mano. A gente cai de muito longe. Cadê meu barco? Cadê meu barco? Nossa, meu barco ainda tá ali. Ali é o... Ele é ciclão. Beleza. Tá, Mac. Agora temos o próximo é o Coliseu. Ah, tamo indo bem. Tamo indo bem. Agora, se tá faltando algum outro que, tipo assim, que você... Que eu tenho que comprar em algum outro lugar. Isso daí vocês vão ter que me lembrar, mano. É... Algum secretinho, assim, e tal. Eu acho que aqui no... Na arena não vai ter nada. Eu tenho quase certeza disso, mano. Que na arena aqui não... Não tem nada. Mas, né, tipo assim, como eu nunca rodei a arena aqui... Ah, ela acaba aqui. Então, realmente não tem nada. Nem aqui em cima não tem nada. A arena... A arena está descartada. Olha. Derrotamos o bichão. Então, já foi pro belo vé. Tchau, arena. Ah, o próximo aqui. O próximo... Qual que é esse? Próximo é o Ice? Se for o gelo, eu não vou nem ir, mano. Porque eu sei que o gelo não tem nada. Tá, é o gelo. O gelo não tem nada. Então, tá bom. O gelo a gente já pula. Ilha do Macaco a gente também sabe que não tem nada. A ilha do gelo a gente já pegou tudo que tinha pra pegar, né? Agora, um dos que eu menos peguei é o que a gente tá indo ali agora, mano. Esse eu não peguei. Eu acho que de todos os bosses ali eu não peguei nada, mano. Nada, nada, nada. Então... Tem isso, né, velho? Que tipo assim, né? A gente precisa derrotar os três bosses que tem ali. Eu sei que o último é o Doflas, né? Não vou nem cantar, porque toda vez eu canto errado, porque eu me confundo, vocês ficam com a pistola comigo. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui a primeira missão. É o diretor. Eu nem sei se ele dropa alguma coisa. Aí tem o diretor-chefe. Eu depois tenho que confirmar isso daqui. E tem o Doflas que ele fica aqui dentro, mas, né? Ainda não spawnou. Mas eu sei que tem a capa do Doflas que eu não peguei ainda. A capa do Doflas eu sei que eu não tenho. Então, eu tô anotando aqui. Porque daí a gente deixa tudo certinho, bonitinho. O que precisa e o que não precisa. Aí a gente tem aqui a fonte, né? Onde temos o Frank... Catlyfan, no nome dele. Acho que é assim que fala. Cara, pior que eu tô bom de memória. Tem muita coisa do One Piece que eu tô lembrando. Vamos ver. Só que onde eu tô assistindo, ele não tá com a roupa que ele tem aqui. Eu sei que tem o Frank aqui. Agora, se tem alguma coisa pra comprar em algum lugar aqui em Water 7, eu já não sei. Ah, aqui é o Frizzberg. Ah, é o Frizzberg, mano. Ah, acho que não vai ter nada mesmo não, hein? Acho que só o Frank talvez tenha alguma coisa. Vou anotar aqui. Vou anotar aqui, Frank. E eu acho que... Pera aí, deixa eu ver aqui. Tá, não. Achei que... Né? Porque tem a... Pra gente despertar a Bizento V2, a gente precisa derrotar o Barba Branca. E pra derrotar o Barba Branca, a gente precisa ficar esperando. E ó, o Egito, eu acho que... O Egito. O Alabasta ali, acho que a gente fez tudo. Acho que Alabasta não tem nada. E aí, eu acho que não ficou faltando mais nenhuma... Nenhuma ilha. Tem os Fishmen, a ilha dos Fishmen, que eu não fui, mas eu também acho que tá tudo certo. Na paz do Senhor. Aqui eu acho que não vai ter nada pra comprar. Não. Acho que eu fiz tudo certo como tinha que fazer. Como era pra ser e como era pra foi. Então aqui no deserto eu acho que não tem nada mesmo. Tipo, no deserto é só esse chapéu que a gente já pegou escondido lá. E eu acho que só... Aí eu acho que eu não tô devendo mais nenhuma ilha. É só a dos Fishmen. Cara, pior que eu nem lembro onde que é a dos Fishmen. Eu acho que é aqui, ó. Eu acho que é indo pro... Pro vulcão, mano. Tenho quase certeza. Mano, pior que eu não lembro, velho. Eu não lembro. Ou é indo pra prisão? Cara, a ilha dos Fishmen deveria ser algo mais exposto, né? Tipo, pior que eu não lembro exatamente onde que é. Esse que é o problema do rolezinho, velho. Se eu soubesse exatamente aonde é. Seria mais fácil. Mas eu acho que é basicamente isso, tá, família? Eu acho que não tá faltando mais nada. Então, tipo assim, pelos meus cálculos. O que tá faltando é o Franklin do Flamingo. O Risper lá em cima. O Magma Admiral. Eu não sei se tem alguma coisa lá nos Fishmen. E tem esses, tipo assim, por exemplo, do Barba Branca que precisa spawnar ele. Eu acho que de resto não falta mais nada, mano. Eu acho que daí eu já vou ter tudo. Eu acho. Né? Eu acho que é isso. Inclusive, mano, se vou... Olha lá, é aqui, ó. Inclusive, mano, se você souber de qualquer coisa, por favor, comentem aí pra gente zerar. Passar 100% do primeiro mundo. Se tiver faltando mais algum, depois eu vou dar uma lida, uma conferida melhor. Porque às vezes tem algo que, né? Tipo, lá no Wiki a gente consegue ver tudo. Então eu dou uma olhadinha lá com mais calma posterior. Mas eu acho que aqui não tem mais nada, né, mano? Tem o Boss. Vou derrotar ele. Cara, eu lembro que eu sofria pra derrotar esse cara, hein? É, se ele dropava alguma coisa, ele não dropou. E pior que eu nem cheguei a ver o nome dele. Ai, caramba. Essa aí, pior, mano. Tipo assim, é uma ilha mó grande. E eu talvez não tenha nada. Tipo, enfim, eu não conheço. Eu só sei daqui, né? Que tem aqui o Water Kung Fu. Bom, família. Mas é isso, mano. Esse foi mais um vídeo. Eu espero que tenham gostado. Espero poder contar com a ajuda de vocês. Comentem aí pra poder me ajudar. E é isso, família. Tamo junto. Até a próxima. Tchau.